MÚSICA MÚSICA É sorrido de sobra pampan MÚSICA Minha building aparece o meu trampão Que eu estou de olho, tô preso G SA spinha, porra mexendo o bumbum Tô ficando atarado, tão doido pra saber Será que ele é hoje que arrochando você Viu mais uma nébola que eu tô de olho G SA spinha, porra mexendo o bumbum Tá ficando carado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Será que você me diz o que? O que? Tipo! O patrote não tem esse refrigeração! 40 no capítulo! Bora, Júlia! Bora, que salveu, cara, meu irmão! Acabando tudo ao vivo! Bora, Marcílio Sousa! É, suíro e sobrante! Sucesso cheio de avião! Vai, Josué no baixo! Vai, Mané! O centro da imunda! O meu amor é tudo, tudo que eu tenho pra ti É o amor, mais belo e sincero, eu nunca senti O meu desejo, é como fogo, e arde sem fim Ele é tão louco, eu nunca, eu nunca vivi Nenhuma mulher, me deixou assim, tão apaixonado Tô desesperado, a tua beleza, desde a incerteza És o que eu quero, és tudo pra mim Oh Isabel, Isabela, és o sonho, és a minha paixão Oh Isabel, Isabela, és o sonho, és a minha paixão Mais uma O que saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração E teve esse algo errado eu fiz Não me deixe assim na mão O que fazer assim comigo Você quer me ver na solidão Se crescendo, farei de tudo Bate de novo, seu coração Nenê, 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 nenê Nenê, nenê, nenê Nenê, nenê, nenê Nenê, nenê, nenê Eita suigão, papai Júnior, professor, gravando tudo ao vivo Estamos ao vivo O desmantelo é grande, hoje tem confusão Aumenta o som aí e toca meu swingão Hoje tô sem limite, a galera me conhece No swing do Carlin, as meninas enlouquecem O desmantelo é grande, hoje tem confusão Aumenta o som aí e toca meu swingão Hoje tô sem limite, a galera me conhece No swing do Carlin Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Só virando o litro 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 Eu tô louco doidão, você já me conhece O Jana e o Suquita E a cena paz, vai bem, vai, vai Sucesso Você é garoto do Suforro do Suigão O maior swing do Brasil Você quer swing? Você quer swing? Você quer? Ei bebê, olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Eu tô chegando Varendão do Vaqueiro também toca Varendão do Brasil Vamos, vamos Vavó do Frigo Vai pra cima Vão, 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 vão Joga no pé, joga no gerar Fico Já é mais legal Já é mais legal Show! O desmantelo é grande Hoje tem confusão Aumenta o som aí E toca no swingão Hoje tô sem limite A galera já conhece Do swing do Carlin As gostosas aqui, ó Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Porque só virando o litro Eita porra, vai caralho E só virando o litro Só virando o litro Só virando o litro Só vira dinâmite E só virando o litro E só virando o litro Tá embaçando Muito doidão O Jana e o Sutoca E vai, vai Olha aqui só 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 virando Olha aqui só 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 virando o pai Só virando o pai Só virando o litro Olha o meu pé Show É Pra balança Cê garoto forró Meu amigo pelado Põe um d'água mineral Intimira Maranhão Pô Ô meu advogado Tô em tua mori Diz que tô advogado Estamos juntos, meu irmão Lá que esbarvearia O meu pôni Tá passando Novinha presta atenção Novinha presta atenção Tô voto pra dançar Mas tem que dar o jerecão O meu pôni Tá passando Novinha presta atenção Novinha presta atenção Novinha presta atenção Novinha presta atenção Eu quero dar a vontade Eu quero dar a vontade Eu quero dar a vontade Traz a banquinha que eu te faço Tirecade Traz a banquirinha que eu te faço Tirecade Traz a banquirinha que eu te faço Tirecade Ela quer se envolver Tá correndo o perigo É sentar por maluco É sentar por bandido Tá louco na parada Senta na chapada Representa no rio Tô naquela que cai Eu tô louco Eu tô crescendo Eu tô na de baseado Eu tô na de baseado Eu tô na de baseado Os amigos que tá no bus aliado E você tá no bus aliado Tu tá cachorro Tu tá malvado Tu tá cachorro Tu tá malvado E você tá no bus amigo Eu tô na de baseado Tamo junto, meu irmão O meu bone tá passando Não venha prestar atenção Vai bater pra trocinar Mas tem que dar o jerecão O meu bone tá passando Não venha prestar atenção Vai bater pra trocinar Mas tem que dar o jerecão Para o camarote Eu tô bebendo A minha vontade Bora deles Criam o botilarcas Tamo junto, tamo junto Traz a banquinha que eu te faço Tirecade Traz a banquinha que eu te faço Tirecade Correndo o perigo É sentar por maluco É sentar por bandido Tá louco na parada Louco na chapada Representa no rio E eu tô naquela setada Eu tô louco Eu tô três Louco Eu tô te baseado Eu tô louco Eu tô três Você tá no bus amigo Que caro Que caro Coisa aliado Você tá no bus amigo Que caro Coisa aliado E você tá no bus amigo Que caro Coisa aliado Eu tô cachorro Eu tô malvado Eu tô cachorro Eu tô malvado Você adora com os amigos, o que ganhou Me desculpe se eu te acordei Sonhei você partindo Se despedir foi lindo Desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo, deu pra se tocar Mas tem que ser agora, pra beijar na boca Sentir o perfume do teu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora, pra beijar na boca Sentir o perfume do teu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Me desculpe se eu te acordei Sonhei você partindo Se despedir foi lindo Desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Depois desse pesadelo, deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do teu corpo Sentir o perfume do teu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã Amanhã pode ser outra história Não tem que ser agora Churrasco e papai Chegou, tamo juntos Pai, tu pra beijar na boca Faz um ônibus Faz de olho Isso aqui é a galera do sulforró Bebê Pra julho e cura que seu, gravando tudo ao vivo Tudo tudo Pareduro Vaqueiro Brasil Construções Olha, eu cheguei, cheguei Com o som do carro topado O bigode vinil e o cabelo desenhado Olha só nota de duzentos, recebi o meu salário Gasto com rapariga, com uísque e cigarro Cheguei, cheguei, olha o som do carro topado O bigode infininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos, recebi o meu salário Gasto com a rapariga, com uísque e cigarro Alô mãe, eu vou viritar Não se preocupe, eu tô no bom lugar Alô mãe, segundo eu cheguei Lugo, cavaré, um três dias só pra mim Alô mãe, eu vou viritar Não se preocupe, não tô, tô, tô no bom lugar Alô mãe, segundo eu cheguei Fechei o cavaré, três dias só pra mim Fechei o cabaré, três dias só pra mim Fechei o cabaré, esse bebê Cê garota é um fifa Olha eu cheguei, cheguei, olha o som do carro topado O bigode infininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos, recebi o meu salário Gasto com a rapariga, porra, com uísque e cigarro Cheguei, cheguei Carro topado, o bigode infininho e o cabelo desenhado Olha só nota de duzentos, recebi o meu salário Gasto com a rapariga, com uísque e cigarro Alô mãe, eu vou viritar Não se preocupe, não tô, 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 tô no bom lugar Alô mãe, eu cheguei Olha, três dias só pra mim, olha aqui Alô, mãe, eu vou me irritar Não se preocupa, não, pô, pô, eu vou num bom lugar Alô, mãe, segundo eu chego aí Aluga o cabaré, três dias só pra mim Olha, beleza Meu amigo Maurício Mercadio JM Doutor Alex Farias Olha, meu amigo Júlio Olha aqui o seu gravando em som de tudo e tudo Vai, bebê Meu amigo Antonio de Chapadinha, mané Esse é o garoto Alvibasso pra galera Meu parceiro filho, Laxo Barbearia O nome dele é Cezinha Competeções Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Me sinto ainda não percebeu Vem comigo, volta pra você Vem comigo, volta pra você Volta comigo, bebê Vem comigo, bebê Vem comigo, volta pra você Vem comigo, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Iê, iê Esse garoto é o novo e o verso pra galera Repertório novo, hein, papai? Meu parceiro Gilson, rap de geração Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem comigo, volta pra você Vem comigo, volta pra você Volta comigo, bebê Vem comigo, bebê Vem comigo, volta pra você Vem comigo, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você garoto não vivaço aí Parabéns parceiros, Júnior Conexão Gravando ao vivaço, hein Meu patrão é Pandro O nome de Leandro é Pando Produções O patrão ostentação É o UGF apaixonado É o UGF apaixonado Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu Te amo por segundo Vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Do quarto escuro Você vai ouvir o meu Te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer o grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu Te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu Te amo por segundo Por segundo Uou 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 Estou caindo nessa Vem meu bem Vem me salvar Você disse tudo ou nada E tem me feito bem Quero alguém pra me ouvir Agradecer Alguém pra curar A quem pertencer É fácil falar Difícil fazer Pensava que você Me ajudava a esquecer Fui que te amei Nessa noite inteira Você não está aqui Pra brigar com ela Eu baixei meu guardo Puxou o tapete Você é alguém Que me amou Estou caindo nessa Vem meu bem Vem me salvar Você disse tudo ou nada E tem me feito bem Era alguém pra me ouvir Agradecer Alguém pra curar A quem pertencer É fácil falar Difícil fazer Pensava que você Me ajudava a esquecer Sei que te amei Nessa noite inteira Você não está aqui Pra brigar com ela Eu baixei meu guardo Você puxou o tapete Você é alguém Que me amou Eita galera Saiu mais uma novinha Sucesso garoto Sufo rola mais uma noça Bora Manil Salazar O homem do bote Meu amor Já sei O que vai fazer Não adianta dizer Não vai dizer sim Não adianta Embora O seu amor Por mim Eu vou fazer Grande amor Serena tá pra você Meu amor Vem pra cá Tô querendo te amar Tô querendo fazer Amor só Com você Meu amor Vem pra cá Tô querendo te amar Tô querendo fazer Amor só Com você Juliana Manuela Fabiana Vem pra cá Juliana Manuela 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 Fabiana Vou te dar Meu amor Eu vou pra você É o mais lindo do mundo Tô afim de fazer Um love Com você Love Com você Love Com você Quero fazer Amor só Com você Isso aqui é Garotos Um forró Papai Espeite o repertório Vem com a gente Vem com nós Bora dançar Forró Mamãe Meu amor Já sei O que vai fazer Não adianta dizer Não vai dizer sim Não adianta implorar O teu amor Por mim Eu vou fazer Grande amor Serena tá pra você Meu amor Vem pra cá Tô querendo te amar Tô querendo fazer Amor só Com você Meu amor Vem pra cá Tô querendo te amar Tô querendo fazer Amor só Com você Juliana Fabiana Manuela Vem pra cá Juliana Fabiana Manuela Vou te dar Meu amor Pra você É o mais lindo Do mundo Tô afim de fazer Um love Com você O meu amor Pra você É o mais lindo Do mundo Tô afim de fazer Um love Com você Love Com você Love Com você Quero fazer Amor só Com você Love Com você Love Com você Quero fazer Amor só Com você É sucesso novo É garoto Sufó Papai Respeita E pesa Filha Vem com nós Doutor Evandro Mandir Salazar Olha meu Pé São papai Esse é garoto Sufó Agora meu parceiro Né Frigolito Seja bem-vindo Tribunal de marcas A sua mocha Tem que ser um bom Tem que ser um bom Tem que ser um bom Pra você Tem que ser um bom Tem que ser um bom Tem que ser um bom Pra você Tem que ser um bom Tem que ser um bom Tem que ser um bom Pra você Tem que ser um bom Tem que ser um bom Tem que ser um bom Pra você É limpo e dou a bundinha Tem que ser um bom Pra valer Vem pra minha testinha Só tá faltando você É limpo e dou a bundinha Tem que ser um bom Pra valer Vem pra minha testinha Chama na grande Vai Tem que ser um bom Pese um bom Pese um bom Pese um bom Pra você Tem que ser um bom Pese um bom Piseiro bom pra você, tem piseiro bom Piseiro bom, piseiro bom pra você, tem piseiro bom Tem piseiro bom pra você, maia Bora meu patrão, né, frigorífico, serra bem-vindo Meu parceiro Melky Motos, bora Cangaia Motos, papai Chama a banda grande, vai Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você, tem piseiro bom Piseiro bom, piseiro bom pra você, tem piseiro bom Piseiro bom, piseiro bom pra você, tem piseiro bom Piseiro bom, piseiro bom pra você, velho empilou a bundinha Empilou pra valer, vem pra minha vestinha Velho empilou a bundinha, empilou pra valer Vem pra minha vestinha, só tá faltando você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Agora meu patrão Menemotos, Jôsia Corretora, JR Garofalme R&M Produções Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou um só momento Quando eu tô contigo o mundo para E o sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém Nosso beijo dispense a legenda Eu sou louco por essa morena Não troco ela nem por mil esquema O nosso beijo dispense a legenda Eu sou louco por essa morena Não troco ela nem por mil esquema Ela representa Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida inteira um só momento Quando eu tô contigo o mundo para E o seu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispense a legenda Eu sou louco por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema O nosso beijo dispense a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema O nosso beijo dispense a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema O nosso beijo dispense a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema Ela representa Paredão do Brasil Paredão do Brasil, tamo junto, meu irmão E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco, olha que sem coração E quando eu ligo, sangue né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira, fica comigo Sou o teu esquema preferido Sou o teu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Sou o teu esquema preferido Sou o teu esquema preferido Assessor, note, assessor E pra cantar comigo Chama meu amigo Júnior, Conexão 7 Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira, fica comigo Sou o teu esquema preferido Eu sou o teu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Sou o teu esquema preferido Eu sou o teu esquema preferido E ela roda a cidade inteira, fica comigo E ela roda a cidade inteira, fica comigo Eu sou o teu esquema preferido Eu sou o teu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Sou o teu esquema preferido Eu sou o teu esquema preferido Valeu meu parceiro Carlinhos Conexão 7 e GF Junto e misturado, nós Show! Valeu meu amigo Júnior Da banda Conexão 7 Paredão do Vaqueiro Paredão do Brasil Carretinha Gotornado DJ Maurício Carretinha CTA Tá todo mundo com nós Maninho Salazar Isso é repertório novo pra galera, hein papai? Ela passou na minha rua Mudou a situação De corpinho mais bonito Parece com violão Eu passei por de cavalo Ela nem me olhou Só queria uns playboy Me ajuda por favor Eu comprei foi um gatinho Minha vida me orou Enchi minha fazenda Tô rico, meu amor E senta no fazendeiro Que o playboy não tem dinheiro Vinga no fazendeiro Nó bebe fuma o banheiro Senta no fazendeiro Que o playboy não tem dinheiro Vinga no fazendeiro Nó bebe fuma o banheiro Senta no fazendeiro Que o playboy não tem dinheiro Vinga no fazendeiro Nó bebe fuma o banheiro Senta no fazendeiro Que o playboy não tem dinheiro Vinga no fazendeiro Nó bebe fuma o banheiro Ela passou na minha rua Mudou a situação De corpinho mais bonito Parece com violão Eu passei por de cavalo E ela nem me olhou Queria uns playboy Me ajuda por favor Comprei foi um gatinho Minha vida me orou De minha fazendeira Tô rico, meu amor E senta no fazendeiro Que o playboy não tem dinheiro Vinga no fazendeiro Nó bebe fuma o banheiro Senta no fazendeiro Que o playboy não tem dinheiro Vinga no fazendeiro Nó bebe fuma o banheiro Senta no fazendeiro Nó bebe fuma o banheiro Vinga no fazendeiro Nó bebe fuma o banheiro Senta no fazendeiro Que o playboy não tem dinheiro Vinga no fazendeiro Nó bebe fuma o banheiro Parabéns, meu parceiro Ronde Sete Cézê, como é que são? É isso aí Foda Alô, meu parceiro, Fábio, eletrônica nacional, treino, mesquita, produções Isso é garoto, suporra, papai Relaxa, infelizmente acontece, segue a vida, esquece, não tem prague e estresse Acorda, dá uma chance pra mim, pra me fazer feliz, só preciso de você Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, escute amor, tem que dizer Se acabou, não era amor Se acabou, não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, não era, nunca foi amor Relaxa, infelizmente acontece, segue a vida, esquece, não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim, pra me fazer feliz, só preciso de você Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, escute amor Se acabou, não era amor Nunca foi amor Bora, meu parceiro, cocorro, bichinho de beleza, viva em praga Se as reconfecções, bora cagar, motos Fazer o que, se eu sou louco por ela? Eu passo vergonha Por causa dela Não tô nem aí, eu amo ela mesmo Um homem sem chifra É um animal em defesa É a pariga Mas é minha Não abre a boca pra falar Da minha bichinha Ela me trai, mas não é de coração Comigo ela faz amor Com os outros é só curtição Rapariga, mas é minha Não abra a boca pra falar da minha bichinha Ela me trai, mas não é de coração Comigo ela faz amor Com os outros é só curtição É sucesso pra galera! Fazer o que? Se eu sou louco por ela Ai, 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 ai Eu passo vergonha Por causa dela Ai, 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 ai Não tô nem aí Eu amo ela mesmo Um homem sem chifre é um animal indefeso É rapariga, mas é minha Não abra a boca pra falar da minha bichinha Ela me trai, mas não é de coração Comigo ela faz amor Com os outros é só curtição Rapariga, mas é minha Não abra a boca pra falar da minha bichinha Ela me trai, mas não é de coração Com os outros ela faz amor Com os outros é só curtição Não tem um tempo pra chorar Um final de uma paixão Demorou sem vai passar Essa dor do meu coração Não sou homem de brincar Eu odeio a traição Dividir amor não vai dar O que fez? Não tem perdão Não dá nem vai bater na ponta do seu coração Se vira aí Hoje domingo você tira solidão Se vira aí Tempo amassado não passou de ilusão Se vira aí Vai ficar sem rumo, sem direção Se vira aí Vai chorar de amor O seu coração vai gritar Vai chorar de dor A saudade não vai passar Vai chorar de amor Vai tirar tentando me achar Vai querer amor Como eu não vai encontrar Não tem um tempo pra chorar O final de uma paixão Demorou sem vai passar Essa dor do meu coração Não sou homem de brincar Eu odeio a traição Dividir amor não vai dar O que fez? Não tem perdão Não dá nem vai bater na ponta do seu coração Se vira aí Pode dormir você tira solidão Se vira aí Tempo amassado não passou de ilusão Se vira aí Sem rumo e sem direção Se vira aí Vai chorar de amor O seu coração vai gritar Vai chorar de dor A saudade não vai passar Vai chorar de amor Vai virar tentando me achar Vai querer amor Como o meu Não vai encontrar Olha o repertório novo do GF aí Vem papai Eu vou dar um tempo De olhar seus stories Suas fotos pra não vir e ligar Eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas Com quem anda onde você tá Com quem você tá andando E se alguém me falar de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói de ver sem mim Se tá de boa Eu já superou o nosso fim Me dói de ver sem mim Sem mim Sem mim Me dói de ver sem mim Me dói de ver sem mim Me dói de ver sem mim Bora meu parceiro Alex Arias Meu patrão que ganha motos Bora Maurício Ribeiro Me dói de ver sem mim Eu vou dar um tempo De olhar seus stories Suas fotos pra não vir e ligar Eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas Com quem anda onde você tá Com quem você tá andando E se alguém me falar de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói de ver sem mim Se tá de boa Ou já superou o nosso fim Me dói de ver sem mim Sem mim Sem mim Me dói de ver sem mim Sem mim Sem mim Me dói de ver sem mim Bora meu parceiro Gilson Refrigeração Meu patrão Rundissati Meu patrão Nenemotos Olha a pegada do meu garoto Suporrou papai Meu parceiro Fábio Eletrônica nacional Trailer do Mesquita Produções Chegando o seu índio na pegada Chegando o seu índio na pegada Tudo que você não mereceu E você não mereceu Você não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Gosto da traição Por que essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz Você foi capaz Meu parceiro Gilson Refrigeração O clima certo O próximo ambiente O tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás De tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Você não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Gosto da traição Por que Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz Estou indo embora Estou indo embora Chegada E sempre o outro se for Bora meu parceiro Marco do Gesso Música Bora Júlio Conexão Gravando tudo ao vivo Quero Você é garoto Para Dodo Vaqueiro O que Alex ia mandar Todo mundo vai fazer Que Alex ia mandar Todo mundo vai fazer Peça até um show Peça até o show, peça até o show Que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Tão matrimitivo, tão matrimitivo Tão matrimitivo, tão matrimitivo Tão matrimitivo, tão matrimitivo Tão matrimitivo, tão matrimitivo Então olha quem chegou, chegou gostosinho Olha aqui uma parada nova pra tocar no Taredão Chama as amigas, vai começar a festa E seu GF, gostosa, vem comigo Que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Todo mundo vai fazer Que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Calma, empinadinha, dá uma empinadinha Calma, empinadinha, dá uma empinadinha Calma, empinadinha, calma, empinadinha Calma, empinadinha Olha Flávio conta agora, olha Flávio Que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Peça até o show, peça até o show Peça até o show, peça até o show O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Meu amigo Ribamaço, com o mercado central Fora Flávio, eletrônica nacional Calma, empinadinha, calma, empinadinha Calma, empinadinha, calma, empinadinha Então olha quem chegou, chegou gostosinho Porra, com a parada nova pra tocar no Taredão Vou chamar as amigas, porra, comecei a festa Eu quero você comigo Que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Caso quadradinho, caso quadradinho Caso quadradinho, caso quadradinho Se a mandar, todo mundo vai fazer Que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Toma empinadinho, toma empinadinho Toma empinadinho, toma empinadinho Toma cê Raimundo mostra pra quem você vem, vai, vai, vai Genaí o Sufita Paredão do Brasil, Amigo Júnior Conexão gravando tudo, tudo, tudo ao vivo É garoto, sufa Olha o repertório novo do meu garoto, o Suporra, papai Bora meu parceiro Josimar do Jordão Bora Tailã, bora Silvio E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender, que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana, vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês, vai querer voltar de vez Eu não te dou a semana, vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês, vai querer voltar de vez Bora meu parceiro Rundissati, SES Confecções E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender, que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana, vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês, vai querer voltar de vez Eu não te dou a semana, vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês, vai querer voltar de vez Agora meu parceiro Isael Vaz Viagem de Gorotá a Cadó Agora meu patrão Rundissati Meu parceiro Alex Arias Maurício Ribeiro Mercadinho JM Zé Cher, meu pão-pão Repertório novo pra tocar os paredores bebês Meu parceiro Maico, MRS, paredor pegador Divulga! Eu consigo, você perdeu, vem me dar Vem me ligar, sofri demais Não esqueci o mal que me fez passar Fui bobo demais Mas a tristeza já não mora no meu peito Onde sou mais feliz Duvido muito que alguém nessa vida Te queira tanto como eu te quis E trilob, se tu por mim Ontem chorei, mas hoje eu sorri E trilob, se tu por mim Sou tênis, tô bem mais feliz E trilob, se tu por mim Ontem chorei, mas hoje eu sorri E trilob, se tu por mim Sou tênis, tô bem mais feliz Depois que você perdeu, vem me ligar Sofri demais Não esqueci o mal que me fez passar Fui bobo demais Fui bobo demais Mas a tristeza já não mora no meu peito Onde sou mais feliz Duvido muito que alguém nessa vida Te queira tanto como eu te quis E trilob, se tu por mim Ontem chorei, mas hoje eu sorri E trilob, se tu por mim Sou tênis, tô bem mais feliz E trilob, se tu por mim Ontem chorei, mas hoje eu sorri E trilob, se tu por mim Sou tênis, tô bem mais feliz